Oi gente, tudo bem? Vídeo de comprinhas da Shein, que eu sei que vocês gostam e eu também adoro compartilhar com vocês as minhas escolhas e já vou adiantar pra vocês que eu gostei de todas as peças que eu escolhi dessa vez. E deixa eu já aproveitar pra mostrar pra vocês os acessórios que também são da Shein, não são de compras recentes, mas eu acho que eu ainda não tinha mostrado aqui no canal. Esse colar, inclusive, eu usei no meu aniversário e aí eu recebi alguns comentários perguntando de onde era. E ele é da Shein, gente, ele é tão bonito, ele é assim de encaixar, sabe? E aí dá pra usar assim dessa forma, com essas duas pontas pra frente, ou então, ó, coloca ele pra trás e deixa assim mais delicado. E aí eu pedi também a pulseira. Não é um conjunto, eu comprei as peças separadamente, mas é do mesmo estilo, ó. A pulseira também linda, dá várias voltas assim no braço e acho que eles fazem toda a diferença no look, né? Então é isso, eu deixo o link aqui embaixo pra vocês, assim como o link de todas as peças que eu mostro aqui. Fechou? Então vamos lá, vou começar mostrando daquele mesmo esqueminha que eu sempre faço, tá? Mostro a peça aqui na mão e depois no corpo, porque é isso que a gente gosta, né? De ver as comprinhas no corpo pra ver como que é o caimento, a modelagem e tudo mais. Então eu tenho aqui três peças que chegaram a um pouco mais de um mês, eu já até usei todas. O restante chegaram ontem, então assim, eu tirei da embalagem, já tive as primeiras impressões, mas ainda não coloquei no corpo e não sei como vão ficar, vou descobrir junto com vocês. Então vamos começar, ó, de tricô que eu tenho aqui. Primeiro eu pedi essa blusa, que ela tem uma modelagem assim bem justinha no corpo e isso eu já até tinha notado pelas fotos do anúncio e pelos comentários também, né? Pelas avaliações. E ela é nesse tom de tipo um camelo, que eu acho assim super chique, que combina com tudo e eu não tinha nenhum tricô nesse tom aqui. Ela é mais alongadinha, tá? E aí tem esse acabamento assimétrico aqui na barra. Essa é uma blusa que eu já usei algumas vezes até, de tanto que eu gostei, deu super certo. O tecido é muito gostoso, é um tricô assim bem encorpadinho, mas nada muito quente, sabe? E é um tecido macio, um tricô macio, então fica super confortável no corpo. Essa daqui eu pedi no tamanho S, outro tricô. Peguei esse daqui azul marinho, também bem básico, porém ele tem golinha polo. E, gente, a gola polo voltou com tudo, né? Então aproveitei essa tendência aí e pedi esse tricô que eu achei lindo. Também bem básico, fica bem justinho no corpo. O tricô dele é um pouco mais fino do que aquela outra blusa que eu mostrei. Mas também, assim, vestiu super bem, eu adorei esse tom de azul mais escuro. Quando eu vi essa blusa lá na Shein, eu pensei mais pra usar, pra compor, assim, looks mais casuais, sabe? Com calça jeans, com tênis. E aí essa blusa eu pedi no tamanho, tamanho P. E aí eu sou, assim, apaixonada por saia midi, saia longa, comprimento midi, na verdade, né? Macacão, vestidos. Eu tava querendo algumas opções de saia, principalmente pra usar com meia calça, com botinha, ou até com tênis, que eu adoro pra quebrar, né? Um pouco dessa proposta de formalidade do comprimento midi. Acho que fica super estiloso e despojado. E aí eu tava sentindo falta de ter uma saia preta, uma saia preta midi. Então, comecei a caçá-la na Shein, vi várias opções e encontrei essa daqui, que ela é toda pliçada. E ela tem aquela modelagem mais evazê, sabe? Que ela é mais justinha na parte do quadril e vai abrindo até o barrado. É a modelagem que eu mais gosto e que eu acho que mais combina com o meu estilo. Porque dá aquela marcadinha na cintura e aí vai abrindo, dando um movimento super bonito pra peça. Essa saia que eu também usei esse final de semana, inclusive, fiz uma composição com uma t-shirt, assim, mais despojada, uma botinha marrom. Vou deixar uma cotinha aqui pra vocês verem. E, gente, essa saia aqui é da... Eu não sei se é uma marca ou se é uma linha da Shein que chama Daisy. Lá dentro do site tem várias dessas categorias. Eu acho que são marcas próprias da Shein, né? E aí, pesquisando e lendo os comentários, eu vi que essa é uma marca própria pra quem é menorzinha. Pra mulheres, meninas mais pequenininhas mesmo, mais magrinhas, baixinhas. Que, às vezes, encontram dificuldade, né? Na hora de comprar as roupas, sempre precisam ajustar, fazer barra, apertar, enfim. Então, é uma marca mais específica pra essas meninas pequenininhas. Inclusive, a tabela de medidas é um pouquinho diferente. Então, todas as peças dessa marca sempre vão anunciar com o tamanho chinês ou americano, né? Que é tipo S, M, L. E entre parênteses do tamanho que corresponde no Brasil. Então, essa saia, por exemplo, eu pedi no tamanho M. Porém, falava que era um M que correspondia ao tamanho PP brasileiro. Eu não sei se ela é bem um tamanho PP. Como ela tem elástico aqui na cintura e tem uma forma mais ampla, né? Ela é mais solta. Eu acho que veste aí um 36, 38. Mas, de qualquer forma, se fosse um M, né? Brasileiro vestiria aí um 40, de repente um 42. Então, eu segui a orientação da tabela de medidas lá do anúncio e deu super certo. Então, esse foi o primeiro pacote que chegou. E vou mostrar pra vocês como ficaram no corpo. Gente, primeira vez que eu tô combinando essas duas peças e eu adorei esse look. Então, eu vou começar mostrando a saia pra vocês, ó. Ela é comprimento midi, né? E ela tem esse caimento, ó, mais amplo. Então, fica com esse movimento bem legal. E ela é toda pliçada, né? Falei pra vocês. Não sei se por vídeo vai dar pra ver. Então, assim, dá um diferencial pro tecido dela, sabe? Não é aquele tecido chapado. E ela tem elástico aqui na cintura. Então, veste super bem. Vou conseguir usar essa saia, assim, de várias maneiras. Com tênis, com bota, com sandália. Combinando com uma camisetinha. Ou até com uma jaqueta, blazer. Enfim, eu acho que é uma saia, assim, que dá pra usar criatividade. E montar vários looks legais com ela. Então, gostei bastante dessa compra. Ela não tem forro, tá? Mas é um tecido, assim, um pouco mais estruturado. E por ser preto também, não vejo necessidade de ter um forro aqui embaixo. E aí, a blusa... Ah, eu falei pra vocês que eu já tinha usado ela. Que eu já usei, na verdade, algumas vezes, né? E ela é simplesmente um charme. Eu amei esse decote diferente que ela tem. Com formato um pouco quadrado. Mas, ao mesmo tempo, tem um leve coração aqui, ó. Acho que super valoriza essa região. Eu tô usando com aquele sutiã que cola, sabe? Que gruda. Como ela é mais cavada aqui nessa... Nessa parte mesmo do decote. Eu não sei se funcionaria com um sutiã regular. Eu acho que talvez... Não sei se cobriria a alça do sutiã, sabe? Ainda não testei. E esse tom dela, eu achei, assim, super elegante. A cara do outono e inverno. Também é uma peça coringa que eu vou usar muito ainda. E eu amei o tecido, assim. Um tecido de qualidade, sabe? Me surpreendeu. E aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que é esse... Como que é essa barra diferente dela, ó. Tá vendo que ela tem recortes aqui nas laterais. Eu usaria, assim, fora da... Fora, né? Da parte de baixo. Com alguma peça. Alguma calça bem básica. Tipo um jeans, assim. Bem clássico. Bem básico. Aí, eu acho que funcionaria melhor com ela pra fora. Mas, de outras maneiras, eu sempre prefiro colocar a parte de baixo. Ou seja, calça, shorts. Por cima da blusa. Mas só pra vocês verem que ela tem esse acabamento, tá? Não é uma barra tradicional. Esse tricô, eu também já usei ele duas vezes, eu acho. E é uma peça, assim, mais básica. Mais casual. Eu peguei ele principalmente pensando em compor esses looks mais dia-a-dia. Mais despojadinhos com jeans e tênis. E, gente, ele é uma graça. Não tenho muito o que falar. Tem um tecido bem gostosinho. Se ajusta bem ao corpo. Esse tom de azul também tá, assim, lindo demais. E tem essa golinha, né? Que dá um charme a mais pra blusa. E adorei. Também é uma peça que vou usar bastante. Acho que também tem ele em outras cores. Se eu não me engano. Eu acho que eu vi preto, branco. Gente, esse bode aqui foi também de uma compra passada que eu fiz. Nem provei ele ainda no corpo porque eu não gostei muito do material. Falei pra vocês que eu gostei de todas as peças que eu comprei, né? Mas eu tinha esquecido desse detalhe desse bode. Ele é lindo. Ele tem ombreiras. Então, tem uma modelagem mais estruturada. Mas ele tem um tecido de bode que não me agrada muito. Que é tipo um tecido meio maior. Que não tem, assim, tanta elasticidade. Eu prefiro bode com um tecido um pouco mais maleável. Mais flexível. Até pra ficar mais confortável no corpo, né? Porque bode já é uma peça, assim, que dá um pouco de desconforto, né? Fica um pouquinho apertado ali na região da calcinha. Geralmente, eles ficam bem coladinhos no corpo. Então, eu gosto e dou preferência quando eu vou comprar bode pra esses que tem um tecido um pouco mais macio e mais gostosinho. Então, não foi o caso desse daqui. Nem me animei em provar ele. Mas vou provar aqui junto com vocês pra ver como ele fica no corpo. Ele é bonito, né? Eu gosto bastante de blusas que tem ombreiras. Eu gosto desse visual elegante que essas peças mais estruturadas têm. Mas é realmente aquilo que eu falei pra vocês. Ele tem um tecido um pouco mais rígido. Não é tão maleável, tão confortável. Hoje também tá um dia bem quente. Então, é aquele tecido que não transpira muito, sabe? Que não ventila muito. Talvez num dia mais fresquinho, num dia mais friozinho, eu me sinta mais confortável usando ele. Mas eu gostei. Achei ele bem bonito. É um preto básico também. Não tem muito erro, né? Vestiu bem. Tamanho P. Ele tem fecho aqui na parte da calcinha. É por botões. E é isso. A parte de trás é lisa. Com certeza eu vou usar ele sim. Não vou deixar de usar só por conta do tecido. É mais uma questão de gosto pessoal mesmo, sabe? Agora vamos para o pacote que chegou ontem. E eu só abri e tirei as peças da embalagem. Mas não experimentei. Não vi como que vão ficar no corpo. Vou descobrir junto com vocês. E aí, sabe aquele primeiro tricô que eu mostrei pra vocês? Naquela cor nude? Eu gostei tanto dele, gente. Do tecido, do caimento no corpo. Porque eu resolvi comprar o mesmo modelo. O mesmo modelo não. Tem um detalhe diferente. Mas a mesma peça praticamente, só que na cor preta. E aí, a única diferença desse daqui. O único detalhe diferente que ele tem. É que as mangas são flare. Tá vendo que ela é um pouquinho mais ampla aqui na barra, ó? Mas o restante é igualzinho aquele outro tricô que eu mostrei pra vocês. Tanto aqui na barra, ó. Que tem aquele recorte assimétrico aqui. Também tem um comprimento mais compridinho. O decote quadrado. E agora resta experimentar e ver se vai servir e vestir tão bem como vestiu aquela outra. Aí, gente. Eu vi. Na verdade, essa blusa aqui já tava na minha lista de desejos. Já fazia um tempinho. É uma blusa, assim, com uma proposta um pouco diferente. Eu acho que eu não tenho nada parecido. Acho que pode dar um look aí bem interessante. É uma blusa, assim, ó. De manga curta. Com botõezinhos aqui na parte da frente. E golinha polo. Só que tá vendo que ela é toda em linha, ó. Ela é até um pouco transparente. Porque essa linha, né, deixa a peça mais vazada. E ela tem também uns brilhos. Como se fossem umas lantejoulas, assim, espalhadas, assim, pontuais na peça. Na cor preta. Eu achei uma gracinha. Gostei das fotos que as meninas compartilham lá nos comentários, né. Da foto... Da peça real mesmo no corpo. E ela também é da linha Deise. Então, eu pedi no tamanho M. E eu tinha visto no anúncio que era um comprimento cropped. Mas aqui na mão, ó. Não me parece ser um cropped tão curto. O que eu prefiro pra esse estilo de blusa. E é isso. Vamos ver como ela vai ficar no corpo. E aí, por último, mas não menos importante. Pelo contrário. Eu acho que era a peça que eu tava mais ansiosa pra receber. Porque quando eu comprei, não tinha nenhuma avaliação com foto. Então, foi uma compra, assim, meio que no escuro. Só pelas fotos do anúncio mesmo, né. A saia na modelo. Mas, de qualquer forma, eu achei ela tão linda. Tão diferente. Que eu arrisquei e pedi mesmo assim. E é essa saia aqui, ó. Quase que na mesma modelagem daquela preta que eu mostrei pra vocês. Ó. Nesse... Nesse tipo Evazê. Só que ela é nesse tom de azul mais aberto que eu achei tão lindo. Só que, assim, confesso pra vocês que eu não lembro. Eu não lembro se eu tinha reparado nisso quando eu comprei. Ou se realmente não deu pra anotar pelas fotos do anúncio. Mas ela é como se fosse em xadrez, sabe? Azul com preto. Não tava imaginando que seria assim. Não sei se me agrada muito esse detalhe, viu. É assim, gente. Num primeiro momento, as minhas primeiras impressões ontem, na hora que eu tirei do pacote. Eu não amei nem odiei. Sabe quando fica no meio termo? Ali a gente fica meio na dúvida. Vamos ver como vai ficar no corpo. E aí vocês me ajudem. Comentem aqui embaixo também o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Me inspirei no primeiro look que eu montei. E resolvi fazer essa combinação aqui, ó. O tricô preto com a saia azul. E, gente. Não sei se eu curti muito essa saia, viu. Tivei tanta expectativa nela. E aí acho que me decepcionei um pouquinho. Não sei. Tem algumas coisas nela que eu não gosto. Pra começar, esse tecido quadriculado. Esse tipo de xadrez me remete a um pouco festa junina. Mas bem que estamos na época aí, né. Quase entrando em junho. Então talvez eu consiga usar em alguma ocasião temática. Mas enfim, outra coisa. Essas aplicações que tem nela. Eu achei um charme. E não é isso que me incomoda. Mas o problema é que tá vendo, ó. Que tem uma aqui. Outra é no meio. E a terceira é lá no final da barra. Eu tive a impressão, assim, que ficou desproporcional. E não sei. Parece que recortou. Que cortou a saia no meio. Outra coisa. Ela tem meio forro, né. O forro dela vem só até aqui, ó. Aí eu também não sei se eu curti. Porque tá vendo, ó. Que além dessa aplicação no meio da saia, dois, três dedos depois tem o final do forro. Então também ficou essa outra marcação. Então assim, resumindo. Eu achei que tem muita informação na saia. Não sei se eu vou levar lá na costureira e pedir pra costureira trocar esse forro. Fazer um forro completo na saia inteira. Ou então deixo pra usar só com uma meia calça preta por baixo. Ou de repente essa composição aqui que não me agradou muito. Porque a saia, ela tem esse mix, né. De azul com preto. E aí com o tricô preto e com aquela bota preta. Eu achei que, sei lá, pesou um pouquinho no visual do look. Talvez usar com uma camiseta assim um pouco mais despojada, mais divertidinha. Um tênis também claro, branco. Eu acho que vai trazer aí um pouco de estilo, sabe, pra saia. Mas enfim, ela vestiu super bem. Ela também é da marca Daisy. Então eu pedi ela um tamanho M. E eu acho que corresponde aí a um tamanho P ou PP mesmo. Porque a cintura dela é bem justinha. Ela tem meio elástico só na cintura, tá. Então só elástico aqui na parte de trás. E aí tem um zíper de fecho aqui na lateral. Diferente da saia preta. Que é só um elástico por toda a cintura. E aí a blusa, eu achei que ela seria exatamente... Tirando esse detalhe da manga, né. Eu achei que ela seria exatamente igual a outra que eu mostrei pra vocês. Mas não, o tecido dela é um pouco mais fino. Não é tão encorpado. E aí esse decote também eu achei diferente, ó. Tá vendo como ele ficou mais... Mais aberto. E até mais arredondado que o outro. Aqui ele ficou uma coisa mais estruturada, né. Mais quadrada. Mas assim, gostei também. A blusa linda, eu vou usar bastante. Eu também pensei que essa abertura aqui na barra da manga, ó. Seria mais ampla, mais flare. Ela é um pouquinho mais comprida, mas com aquele mesmo recorte assimétrico, tá. Simplesmente tô apaixonada nessa blusa. Gente, bem diferente assim de todas as peças que eu tenho. E ela vestiu tão bem. Ela é realmente bem transparente, né. Então eu coloquei aqui com top preto por baixo. Um sutiã, na verdade. Mas dependendo da ocasião, dá até pra colocar uma blusa de alcinha preta por baixo. Pra deixar ela mais fechadinha. E ela tem o comprimento cropped. Mas assim, pra mim ficou aqui na... Até passando aqui a altura do cos da calça. Então não é aquela blusa curtinha, sabe. E eu achei ela muito charmosa. Embora seja preta. E geralmente preto carrega um pouquinho, né. O look, as peças. Eu achei ela assim, super delicada e feminina. Tem umas aplicações de brilhos. Tipo lantejoula mesmo. Mas assim, é um brilho bem sutil. Que eu achei que fez toda a diferença pra ela. Eu consigo imaginar usando ela com uma calça branca. Eu tenho uma pantalona alfaiataria branca. Que eu acho que ficaria bem legal pra usar essa blusinha. Ou até mesmo com... Com uma calça preta, né. Fazer um look aí total black. Muito fofa. Amei. E já tô ansiosa pra usar essa blusa aqui. Gente, então essas foram as últimas escolhas que eu fiz lá na Shein. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixo o link ou as referências das peças aqui no box de informações. Junto com as minhas medidas que vocês sempre me pedem também, né. Pra comparar aí mais ou menos com a de vocês. E me conta aqui embaixo qual foi a peça que você mais gostou. E é isso. Não esquece do meu like pra me ajudar assim. O YouTube entrega o meu vídeo pra mais pessoas. E a gente fortalece ainda mais essa comunidade. Beijo especial. Até o próximo vídeo.